A perda do humorista Paulo Gustavo ainda continua comovendo muitas pessoas. Em entrevista, gente, ao GNT, uma grande amiga dele, a também atriz Mônica Martelli, que inclusive fez o filme Minha Vida em Marte com o Paulo Gustavo, fez revelações emocionantes, inclusive que tentou fazer ali uma conexão, uma conversa espiritual com o Paulo Gustavo, além de fazer também um desabafo em relação a como essa pandemia ainda continua, infelizmente tirando a vida de muitas pessoas. Antes dos detalhes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalistafernandoborges. Se inscrevendo, aqui no canal você sempre fica por dentro das últimas novidades. Uma triste perda, né, do Paulo Gustavo, a Mônica Martelli, gente, em entrevista ao GNT, falou que o Paulo Gustavo tinha dito pra ela, antes de perder a vida, que ele tinha muito medo de morrer. E isso deixa ela muito aflita, né, porque ela sabe que, infelizmente, não deu tempo pro Paulo tomar as duas vacinas, né, as duas doses da vacina contra a Covid-19. Além disso, segundo a Mônica Martelli, no dia do velório do Paulo Gustavo, que foi realizado no Cristo Redentor, ela chegou lá e ainda tinha aquele sentimento, né, de que o Paulo Gustavo, ele não teria ido embora, né, não teria, infelizmente, falecido. Então é nesse momento que ela tenta conversar com o Paulo Gustavo por sentir ainda essa presença tão forte dele. Só que, né, claro, o sentimento dela, né, de tentar essa comunicação é aquele sentimento da amiga que ainda não acredita que o Paulo Gustavo se foi, mas que, ao mesmo tempo, sente que o Paulo Gustavo está presente nas questões espirituais do dia a dia, mostrando a sua força, o seu carisma. Realmente muito bonita, ela chorou muito, foi muito emocionante essa conversa da Mônica com o GNT. Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever. Eu te encontro na próxima conexão.